Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar sobre o corpo astral. E para falar sobre o corpo astral, eu vou falar um pouquinho do processo de condensação de energia das mais sutis do universo até chegarmos ao plano físico, para colocar dentro desse contexto da matéria, da energia, o chamado corpo astral. Vamos pensar, inicialmente, na dimensão mais sutil do universo, que é a dimensão do divino, que é a dimensão de Deus, do absoluto, do tal. A dimensão da consciência cósmica, universal, da consciência pura, ainda sem forma, sem som, sem condicionamentos, diferentemente do mundo dos fenômenos, do mundo fenomênico no qual nós vivemos. Essa dimensão divina é a dimensão mais sutil, que está mais por dentro de todo o universo. A base de todo o universo, onde está a consciência cósmica e a base de toda a energia, de toda a matéria. Então, vamos pensar, para fazer um comparativo com aquilo que nós conhecemos, átomos, moléculas, vamos imaginar que, nessa dimensão mais sutil, mais interna do universo, a dimensão da consciência cósmica, há uma substância básica, como Allan Kardec, no livro dos Espíritos, chama de o fluido cósmico universal. Então, há uma matéria básica, há uma energia básica, a mais sutil de todas no universo, com os átomos e as moléculas menores que nós possamos compreender. Muito e infinitamente menores do que os átomos físicos que nós conhecemos. Mesmo o hidrogênio, que tem apenas um elétron ao redor do núcleo. E, por um processo, para nós, incompreensível, nessa dimensão da consciência cósmica universal, esses átomos vão se juntando, formando moléculas e vão formando estruturas de matéria que vai se adensando, vai se condensando, se condensando, se condensando, até chegar a essa matéria física, como nós conhecemos, com os átomos de hidrogênio, oxigênio, cálcio, fósforo, enxofre, ferro, etc. E, dentro desse processo de condensação de energia, condensação de matéria, vão se formando os diversos planos, as diversas dimensões, da mais sutil para a mais condensada, para nós, que nós conhecemos que é esse plano físico, o plano material, como nós agora vivemos e estamos agora nos vendo, nos sentindo fisicamente. E, dentro dessa passagem do mais sutil até o material, nós temos as diversas dimensões, aí está o plano mental, está o plano astral, antes do físico. E, cada corpo nosso, quando surge a individualidade no universo, quando se dá o processo de individualização do ser, do espírito no universo, o espírito vai se envolvendo com matérias cada vez mais densas, com substâncias cada vez mais densas. Desde aquela saída, a saída entre aspas, do plano mais sutil do universo, da dimensão da consciência cósmica, até chegarmos ao plano físico, nós vamos, como espíritos, nos envolvendo em matérias cada vez mais sutis, de lá de cima, em cima também, entre aspas, cima e embaixo não existe isso, é apenas dimensões, mas vamos, das dimensões mais internas, mais sutis, vamos nos envolvendo com as matérias mais densas, mais densas e vão se formando, vamos dizer assim, camadas de matéria cada vez mais densa. E aí temos o corpo mental, temos o corpo astral, até chegar o corpo físico. Então, o corpo astral, ele é formado da matéria, de uma faixa de matéria, que vem do plano da consciência cósmica, mais sutil, até o plano físico. Ele está aí, intermediário, está mais próximo, o plano astral está mais próximo, em termos de matéria, do plano físico. Mas, não existe fronteira energética, fronteira material, entre essas dimensões, entre esses planos, de forma que a gente passe, por exemplo, do plano astral para o plano mental, e em determinado ponto você sinta, você veja a matéria diferente, uma cor diferente, uma linha demarcando, como na Terra, no mundo físico, as fronteiras separando os países. Mas, nas dimensões espirituais, isso não existe. Se você sair do plano astral, ou você for sutilizando o seu corpo astral, até você conseguir sair, vai subindo do plano astral para o plano mental, você não percebe essa mudança. Você não percebe o momento em que você sai do plano astral e entra no plano mental. Não existe lá uma placa dizendo aqui termina o plano astral, e a partir de agora você está adentrando o plano mental. Isso não existe. Isso não existe. Então, existe um degradê, uma faixa intermediária entre cada fase, cada faixa dessa de matéria, existe uma transição muito sutil, muito suave, muito suave. Vamos pensar assim no arco-íris. Você olhar um arco-íris, olhar as cores, você não consegue ver uma linha exata separando uma cor da outra do arco-íris. A transição é tão suave que você não pode estabelecer uma linha exata. Assim também se dá nas dimensões, das outras dimensões, de outros níveis de matéria. Então, o nosso corpo astral, ele é formado de uma matéria, que é a matéria própria dessa faixa de matéria, que é o plano astral, de energia, que é o plano astral. Matéria e energia aí, tanto faz, você chamar de matéria e de energia, porque hoje, com a física quântica, não há uma diferenciação real de matéria e energia. Você pode dizer que tudo é matéria, é toda energia, tanto faz. E, quando nós encarnamos, nós passamos por um processo de miniaturização do corpo astral, ele diminui bastante, ele perde bastante aquela matéria do corpo astral, que é do plano astral, se liga ao útero materno, que é uma verdadeira câmara reencarnatória, e ali o espírito começa a se envolver na matéria física, na matéria astral, vai formando um novo corpo astral, formando o corpo físico, porque é um processo de reencarnação, e, como eu disse, que não há uma mudança brusca de uma faixa para outra nesses níveis, há uma matéria intermediária que faz essa transição e a ligação, uma verdadeira ponte, entre o plano físico e o plano astral, que é aquilo que se chama de matéria etérica. Não existe um plano etérico, ninguém fala em plano etérico. A literatura teosófica, por exemplo, que faz essa divisão dos planos, plano astral, plano físico e tal, tem livro tratando do duplo etérico, mas nenhuma literatura, nenhum livro desse teosófico fala na existência de um plano etérico. Não existe plano etérico, existe plano físico, e você tem o plano astral. Mas acontece que você, no corpo astral, como os espíritos desencarnados, se não estiverem envolvidos, se não conseguirem manipular a matéria etérica, ele não consegue atuar no plano físico. E essa matéria etérica, no corpo físico, do encarnado, é aquilo que se chama de ectoplasma. O ectoplasma, ele é formado dentro das células, no citoplasma das células, e o ectoplasma é essa substância intermediária que faz a ligação do físico com o astral. O nosso corpo astral não conseguiria movimentar o nosso corpo físico se não fosse o ectoplasma. E o ectoplasma é a matéria etérica. Então, se nós pensarmos no plano físico e no plano astral, a mudança, a transição entre um e outro é essa matéria etérica. É essa matéria etérica que, no nosso corpo físico, nas células, forma esse ectoplasma. Esse ectoplasma é que dá essa ligação, que faz essa ligação, que forma essa ligação. entre o físico e o astral. Então, o nosso corpo astral é próprio para viver na dimensão astral, não no físico. Por isso é que, na projeção astral, quando nós saímos do corpo de forma consciente, nós podemos transitar no plano astral, mais baixo ou mais alto. a teosofia subdivide, a teosofia subdivide, subplano astral, são vários subplanos. Aí, cada literatura trata de uma forma a literatura espírita, psicografada, e as obras de Allan Kardec, não fazem essa diferenciação, essa subdivisão, chama tudo de plano espiritual, aliás, de plano não, chama de mundo espiritual. Então, você falar num mundo espiritual único, você falar em planos, astral, mental, intuicional, múdico, etc., tanto faz. É só questão de nomenclatura, é questão de didática, para melhor compreensão. E a gente vê na literatura espírita que, em que pese não ser feita essa divisão, essa subdivisão do mundo espiritual, nós vemos claramente na literatura que há espíritos vivendo em zonas mais superiores, mais sutis, e espíritos vivendo em zonas menos sutis, mais densas. E que aqueles que vivem nas zonas mais densas, não conseguem se elevar às zonas mais sutis. Já aqueles que estão mais no alto, com o corpo astral mais sutilizado, o corpo espiritual mais sutilizado, eles conseguem descer as zonas mais densas, lá do umbral, do abismo, das trevas, mas o que está embaixo não consegue subir. Só o que está em cima consegue descer com tranquilidade, com segurança, nada é obstáculo para quem está lá em cima com o corpo mais sutil. mas os de baixo não conseguem subir. E a gente vê aí na obra Nosso Lá, psicografada por Chico Xavier, autoria de André Luiz, que era um médico para quem conhece a obra, nós vemos que a mãe de André Luiz vivia numa dimensão do mundo espiritual mais elevada. Ela adensa o seu corpo espiritual para vir ao encontro do seu filho na cidade de Nosso Lá. André Luiz não consegue ir até ela. Ela é quem desce para vir até André Luiz adensando mais o seu corpo astral. Vou deixar para a próxima parte a continuação falando um pouquinho mais sobre o corpo astral para que o vídeo não fique muito alongado. Obrigado. Muita paz. Tchau. Tchau. Tchau.